E verdade é o que eu tenho procurado Mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro dos dias passado Vou parar a noite acordado Vou me sentir muito escarado Desmanteados sobrevivi Escolhentado e ainda tô aqui Pra quem não gostou, foda-se Agora vocês vão ter que me culinar Só que já era, mas não morri Tentaram me fazer desistir Dá muita vontade de agredir Pegar tua aura e fazer subir Salve, salve, família R15, R15, R15 na voz Naquele speak, naquela resposta Pra aquela reação Vocês pediram o TK Raps, né? Alguém comentou aí Queime, então queime Tá ligado Que falaram que ele tem dois Então eu já vou fazer logo os dois Chama E vamo Antes do play Tá ligado como é que eu acho que é Mas deixa o like, se inscreve Se não for inscrito Ativa a porra do badado Vem aqui na descrição do meu último drop Passa uma moral lá Vem aqui na menor forma Seis mil de vez Todo mundo manda igual a foto Eu vou fazer o meio do possível E vamo pra esse bagulho Alguém Let's go Let's get it Bem É poucas Bem Carbonização corporal Carbonização corporal Nossa senhora Scarno Ele é a pegada mais hard, né? Que já me falaram aí Eu já sei que é errado Já sei que é errado Eu já sei que é isso Eu já sei que é isso Eu já sei que é isso Por outro lado Sim 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 Seu poder é extremo, te abriu, é neutório Agora queimem no meu fugitório O maco do fogo, chamado dragão Queimado seu corpo pela convulsão Regulam o fogo, recuperação Minha chama atende por velha e sação Sou de negão no primeiro esquadrão São chamas eternas sem comparação Não chegando perto de um poder fatal Sou claro, há 15 mil de graus Quero ver você sofrer Que queime, nesse dia de morrer Que que queime, onde o céu vai ferver Eu só lembro a explosão, vou cavando e se avançar Quero ver você sofrer Que queime, nesse dia de morrer Que queime, nesse dia de morrer Que queime, nesse dia de morrer Que o fogo que vai acabar de ser você TK, LATER AMV ENERGIZAR O canal do TK Não funciona sem você Pesado Vamos pro próximo Rengoku, Sanchi e Chamas E mais, né? Rengoku, Sanchi e Chamas E mais, né? Rengoku, Sanchi e Chamas Rengoku, Sanchi e Chamas Rengoku, Sanchi e Chamas Rengoku, Sanchi e Chamas Oh 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 Ele misturou vários personagens Sim 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 Cara, olha a cara do moleque, nem parece que tem essa voz bolado vamos lá, vamos lá o primeiro eu achei mais hard assim, tá ligado? mais pesado até porque ele forçou bem mais também a agressividade no vocal ali e o beat era um pouco mais cadenciado, tá ligado? um pouquinho mais mais devagar assim tá ligado? uma pegada mais bombap sei lá mano, tem uma mistura ali não é bombap, obviamente mas, entendeu? pegou a visão? só que ele vem muito mais agressivo do que o segundo, o segundo eu achei o beat bem mais maneiro, mais pra cima mais rápido, mais acelerado só que ele não veio tão agressivo assim no vocal veio na agressividade ali, nos flows e tal, mas o vocal ele não puxou tanto tá ligado? senti mas assim, em comparações duas mano pra mim eu preferi a segunda eu achei mais maneiro sabe pra você que eu gosto desses piques assim desses beats mais pra cima de resto é resto mano sonzinho maneiro, pegada mais hard tá ligado? ele também tem uma voz bem grave então ajuda, mas ele também faz um estilo tá ligado? ele canta num estilo de hard de trap assim, de flow de métrica vocal e tal curtiu sozinho maneiro, comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez aí deixa o like, se inscreve se não for inscrito pra não bater das casas se tu curtiu o vídeo, também se corre aí até o final do mês valeu sejam meus respeitores no manual, fortaleçamento de pesa inimigos possível se tu não foi no meu link na descrição tá aí embaixo aí no meu último drop down brote, tá ligado? não custa nada eu faço feedback se vocês puder link na descrição também no canal de beat do meu mano legend que essa trilha sonora aí é dele que tá de fundo vocês curtirem e quiserem pegar um beat tá ligado? uma produção, um amigo aí no canal dele tem mais informação e é pouco sejam o vídeo, mete em marcha Deus abençoe o quarto de vocês, tua família, as melhores pessoas sejam umas pessoas boas valeu até a próxima não vai falar merda não melhor parar no meio do caminho valeu família até a próxima yes sir mas vai explodir uma bomba nuclear bom ai mas foi maneiro maneiro o segundo é mais wave né fui med o avião i didn i i i i i i A CIDADE NO BRASIL